Salve, salve, família Gnob, mano! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco tenso, mano, um pouco, até com medo, véi. Pra quem sabe, mano, já viu alguns irmãos respondem, eu sou muito cagão pra coisa, tipo, que nem um caçador, mano. Quando meu irmão me chama, eu imploro pra ele não me levar, porque eu sou muito cagão, mano. Hoje, um amigo meu achou uma casa abandonada, véi. Eu pensei até em falar pro meu irmão dessa casa, mas eu falei, não, mano, eu vou fazer primeiro, né, mano, se pá, depois ele grave. Mas eu quero mostrar em primeiras mãos pra você, mano. Eu acho que ninguém daqui de Londrina conseguiu gravar nessa casa. E, mano, me falaram que essa casa tá abandonada há muito tempo, mano. Tem um mato de mais de um metro de altura, não tem mais nada lá. O nego já roubou, já pichou, já fez um monte de coisa. E hoje a gente vai lá entrar sem nenhum tipo de baderna, mano. Não sei se vai ter gente, não sei se vai ter fantasma, mas a gente vai de dia, mano. Porque, véi, eu já sou cagão. Eu vou lá de dia, mano, pra não dar nem o B.O. Eu vou com esses dois loucos, aquele ali que achou a casa pra nós, mano. Vocês tão com medo de... Ah, tá medo, né? É tenebroso o bagulho, mano. É meio macabro lá, hein? Vocês entraram lá? Não entrou. Não entrou, mas agora... Vamos ver, né? Eles entraram ontem e falaram assim, Gui, mano, não tem mais nada lá. Mas dá muito medo e o clima lá é pesado pra caramba, mano. Então, hoje a gente vai lá, mano. Eu já tô saindo de casa, peguei as coisas aqui, mano. Então, antes de eu ir lá, mano, vai, se inscreve no canal. Desce pro quem, mano. Dá o like, se inscreve no canal, deixa o seu like. E vai no meu Instagram, mano, que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela, mano. E o canal desses dois malucos vai tá aqui na descrição. Galera, a gente chegou aqui num lugar, mano. Um lugar que tá abandonado. Parece que faz, tipo, mano, muito tempo. Porque tem madeira seca, tem tudo. Parece que roubaram tudo, mano. Não tem nada, não tem nenhuma privada. Só dá um naipe de como que aqui em volta, velho. Olha, aqui tudo já tá até quebrado, pra vocês terem uma noção. Tudo. Mano, olha. Tem piso aqui novo, mano. Ninguém usou, velho. Isso também mostra o quê? Que é um prejuízo pro cara, mano. De muito dinheiro. Porque aqui é muito grande. Grande pra caramba. Eu vou fazer meio que um tour dentro aqui pra vocês verem como que é, mano. Ó, eu vou entrar aqui. Parece que aqui ia ser um quarto, mano. Tem até uns bagulho de cama. E eu vou tomar cuidado porque aqui parece que tem capo de vidro. Aqui, ó, não dá pra coisar nada, mano. Até o seu de luz arrancado. Os caras vêm aqui e roubam, mano. Até fiação. Os caras vendem. Mano, dá até dó de ver isso aqui, hein. Aqui é um banheiro, mano. É o quê? Com cocô ali. É com cor de gente, amor, isso aqui. Esse lugar aqui tá abandonado faz dois anos. Dois anos. E você vê que, tipo, mano, dois anos não sobra nada. Os caras em barra. Roubaram tudo, tudo. Tinha tudo, ó. Marro tinha tudo, ó. E é caro essas paradas, mano. Cara. Cara, tudo, tudo. Vamos entrar mais pra fundo do negócio pra ver, mano. Como que é lá dentro. E aqui também, velho. O que fizeram com o barra mesmo? Caraca, mano. O barra mesmo, velho. Roubaram até a janela. Só a gente da base, mano. Tem piso aqui novo, novo. E o pessoal não usa, velho. O que será que era aqui? Será que é da divina? Mano, esse piso aqui, ó. Novo. E já deixaram aqui, mano. É um prejuízo nervoso. E, mano, eu entrei numa parte aqui, velho. Tá tudo arrancado, velho. Fiação. O mármore que tava aqui é arrancado tudo. Saca só, velho. Tem uma TVzinha aqui que eu não sei porque deixaram. Roubaram o mármore inteiro, mano. Inteiro mesmo. E soca. Mano, os caras roubaram até a janela. E o que mais eu tinha intrigado foi isso aqui, velho. Tem um coxão aqui, mano. Parece que alguém aqui há um pouco tempo tava dormindo aqui, mano. Mano, se alguém dormiu aqui, velho, quer dizer que também roubaram, né, mano. Porque aqui tá foda, velho. Tem roupa. Roupa de criança, roupa de gente velha aqui já, mano. Essa porta aqui, mano, não sei por que não levar, porque... Vamos ver. Tem alguma coisa aqui, mano, embaixo? Não, o coxão nem levanta aqui. Ele tá abandonado, já tá até... Faz tempo, velho. Isso aqui era... Também deixaria de ser um quarto, mano. E o que mais impressiona? E acho bastante. Mano, olha que tanto de coisa isso aqui. Mano, isso aqui vale muito dinheiro, mano. Olha isso aqui. Que top, cara. Eita, pê. Olha a mão da churrasqueira, velho. Dá pra fazer um churrasco aqui nervoso, ó. Mano, isso aqui é... Caraca. Não levaram os... Que eu acho que também não tem como arrancar, mas. Que deve ser pesado pra caramba. E é um lugar assim que... É... É um negócio pra ser alegre, mano. Negócio de festa, coisa pra cima. E acabar assim, se degradando tanto, mano. Fica... É até triste um pouco de falar. Também, mano, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes tem coisas que... Fizando uma cumba aqui dentro. Eu não sei como que é, assim. Mas você entra no lugar dele, você sente um negócio meio ruim, mano. Mas é bom não mexer nas coisas, né, velho. Porque vai que tem e por uma besteira acabar acontecendo, né, velho. Olha os armarinhos aqui, ó. Mano, não sei por que não levaram o armário. Porque o armário também vale muito dinheiro. Mano, aqui também parece ser outro banheiro. E, mano, olha aí, ó. Lichão, velho. Caraca, tem um monte de lápis aqui, mano. Mano, e tem mais duas coisas ali em cima, mano. Depois eu entro pra vocês verem o tamanho que é esse aqui, mano. É muito grande. Mano, olha só o tamanho disso. De noite. Mano, o que você acha da gente vir aqui de noite? Ah, vamos bater uma meta de like aí, né? O que você acha? Se você bater 10 mil likes, nós vêm aqui de noite. O que você acha? Mas você vai ter que vir comigo, não sei que você é cagão. Eu tenho medo, né, mas vamos esperar, né? Pra dar essa meta de like aí, né, velho. Vamos ver como que é lá em cima, mano. Porque parece que tem dois andares, tio. Mas vai lá naquelas duas casinhas ali, mano, pra ver o que que é lá, velho. Mano, olha só o tanto de telha, mano. Isso, caraca, velho. Mas seus dois anos atrás era o top. Devia ser o top, mano. Era top, que eu vim de neve. Por que que será, né, mano, que acaba acontecendo isso aí? Olha, o mato tá maior que minha perna, mano. Mano, olha só a altura do mato. Vamos ver como que é aqui, mano. Isso é louco. Aqui, aqui, tipo, cara, tem até guarda-roupa aqui, mano. Nossa. Essa parte aqui é a parte que você vai mais se assustar. E tem colchão, mano. Alguém tava dormindo aqui, velho. Gente, olha a situação desse quarto. Vamos ver. Mano, certeza que tava dormindo alguém aqui. Tem perfume aqui, ó. Olha. Malbec. E parece que os meninos aqui gostam do perfume, hein. Vamos ver o que tem aqui. Mano. Aqui. Alguém tá dormindo, mano. Se não tá aqui, saiu há pouco tempo. Tem coisinha até de Natal. Tem soninho, mano. Tem um... Nossa, velho. É muita coisa. Isso é uma coisa. Com cuidado com tudo, mano. Porque se tiver um bobo de macum, mano. Ainda mais eu sou cagão. Dá pra ver tudo aqui. Aqui o banheiro, velho. Será que tem espelho aqui ainda? Não tem mais. Tem gilete. Tem creme aqui, mano. Tem até uma roupa ali. Não sei o que, mas tem roupa já. Véi. Eu tô até com medo lá dentro aqui. Não tem nada que é na porta. Tio do céu. Aí, ó. Tem um bobo aqui de vela. Que nem é bom mexer, mano. Um bobo de vela. Tem perfume, ó. Mano, eu tô pensando em ir a gente lá no segundo andar, mano. Ver o que que tem lá, mano. Porque se aqui já tá abandonado, você imagina como não deve tá lá em cima, né, velho. Tá destruído, mas não parece que faz pouco tempo, velho. Aqui, mano, é o fundo, ó. Pra você ver. O teto chegou a cair, mano. Deve ser algum bobo de chuva, sei lá. Tá, tipo, até um nojo, mano, aqui. Tão abandonado que tá, mano. O mato tá gigante. Pra vocês terem ideia, mano. Tem carriola, tem capacete, tem fogão. Tudo deixaram pra trás. Parece que, tipo, não quiseram ficar mais aqui e foram embora, mano. Capacete. Rádio, extintor. Nossa, mano. Tem tudo. Aqui, tipo, o banheiro da... Deve ser algum caseiro que devia morar aqui, mano. Tem até chinelo, ó. Deve ser algum caseiro. Os caras fizeram baderna aqui dentro, mano. É, tipo, uma família que cuidava aqui, né, mano. Ó, o bom é que não roubaram nem o chuveiro, mano. Tinha pia, máquina de lavar, mano. Os pivôs daqui. Mano, dá medo, velho. Que que cê acha que fizeram aqui? Pra todo mundo ir embora. Tem a mesma ideia. Também não tô com fome. Essa tá feia o negócio aqui. Tô com medo, mano, daqui. Gente, agora vai lá no segundo andar, mano. Ver como que é lá em cima. Daqui de longe, mano, olha só o tamanho comparado com a pessoa ali, velho. Isso aí, distraindo. A gente vai subir agora pro segundo andar, mano, pra ver como que é lá em cima, tio. Isso. Você vai na frente, mano. Bora ver o que tem lá em cima? Bora, mas vai na frente, que eu não vou, não. Caraca, mano. Esse é o salão de festa. Cuidado, gente. Vocês não caem aqui, que vocês caem aqui. É morte na certa, mano. Sem sacanagem. Olha só a altura disso aqui, velho. Vamos entrar aqui, ó. Mano do céu. Você vai ver o que tem aqui? Abre aí pra nós. Tchick, tchick. Caraca, mano. Red Labels, bobinho. Absolute. Top, mano. Nossa, mano. Aqui quebraram também tudo aí. Ó. Mano. Churrasqueira, churrasqueira aqui, mano. Não é barato. Carvão, tem carvão ali, ó. Mano, deixa eu ver um carvão aqui pra quando voltarem. Caraca, mano. Olha o tamanho disso, velho. Mano, esse aqui é muito grande, galera. Da Teco, ó. Vamos ver os quartos. O que será que era aí? Era um quarto. Era um quarto mesmo? Ó, bagulho de vídeo aqui. Putz, mano. É tinha mesmo. E o que eu sempre gostava de se esconder quando eu brincava. O que é isso? Nossa, mano. É que é a laje. Você pega a visão. É um tipo de laje. Nossa, mano. Olha esse aqui. Como tá abandonado. Olha só o tamanho. E esses vidros aqui, mano. Olha que top, tio. Porta. Arrancado. Olha esse aqui, mano. Esse aqui tem um perigo, mano. Quebrava, velho. Esse aqui é muito. Nossa, velho. Vamos ver daqui de cima, como que é? Ó. Mano, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá no quarto? É um bagulho de cama, mano. O caminho tá até aqui em bom estado, velho. Olha. Coisa de luz, painel de luz. Outro banheiro, mano. Que era muito grande, velho. Era muito grande mesmo. Pra vocês terem uma ideia, mano. De como que era grande isso aqui, velho. É gigantesco, velho. É gigantesco mesmo. Então, mano. Se vocês deixarem uma meta aí de 10 mil likes nesse vídeo, mano. A gente que inteiro volta de noite, mano. Eu passo uma noite aqui. Tipo nesse salão. Nesse salão. Não é bem aqui, mano. Eu fumo tudo pra vocês. Mas dorme aqui nesse salão. Não faz tipo uma barraca, um pouco pra mim. E fica aqui, velho. Mas tem que bater 10 mil likes. Passa um planinho aqui. Mas vai ver, mano. Eu vou tentar procurar mais alguma coisa aqui pra ver se tem. Pra mostrar pra vocês. Se não tiver, eu vou finalizar esse vídeo em casa, mano. Mano, deixa o like, velho. Jacarimba o dedo do like, hein. Pelo amor de Deus. Mano, tem uma carriola aqui, mano. Até pra nós brincar aqui, mano. Mas olha como que é. O negócio inteiro, mano. O pessoal aqui, mano, tá falando pra nós ir embora que tá com medo, velho. Ó. Mano, esse aqui é muito grande, velho. Eu não sei, mano, o que gravar mais aqui. Porque de dia, mano, já veio. Tem um clima um pouco pesado, mas é só isso. Se vocês querem mesmo, mano, que nós passem medo, mano. Eu falei já, eu sou muito cagão, mano. Caçador de lendas, pra mim, tô fora. Mas se vocês pedirem mesmo, mano. Eu venho aqui e faço uma noite, um estilo de caçador aqui mesmo, mano. Pra vocês verem como a gente é cagão, mano. Eu acho que eu não consegui ficar nem uma hora aqui de noite. Mano, isso aqui é a casa. Se vocês gostaram, mano, deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Mano, aqui foi um sacrifício a gente conseguir. Porque é muito mato. Vocês viram o tamanho do mato que é aqui, né, mano. Então, se vocês conseguirem achar mais casas abandonadas aqui em Londrina, mano. Manda pra mim no meu e-mail. Vai tá aqui aparecendo pra vocês na tela e na descrição. Vai no canal do pessoal que vai tá também na descrição. Pra vocês verem um vídeo de outros olhos, mano. Facebook, Snapchat, todo mundo vai tá aqui. Mano, valeu. Até a próxima e tchau. Tchau.